Paz seja convosco. Que alegria poder saudar você em mais um dia. Ao longo desses dias, estamos refletindo no Salmo 1. O Salmo do homem feliz, do homem bem-aventurado. Chegamos hoje ao verso 5, onde o salmista escreveu. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. Os perversos não prevalecerão no juízo. Você sabe que Jesus declarou que toda palavra que sai da nossa boca, um dia será levada a juízo. Já o apóstolo Paulo declarou que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Quando o dia do juízo chegar. O Salmo 1 nos diz que os perversos não prevalecerão no juízo. Ou seja, eles serão condenados por sua perversidade. Ao mesmo tempo, ainda no verso 5, é declarado que nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, haverá um momento em que ímpios e justos serão separados. O trigo e o joio, que conviveu junto por tanto tempo, precisará ser separado. É verdade que muitos ímpios são abençoados pela presença dos justos em seu meio. Mas chegará o tempo em que cada um vai colher aquilo que semeou. E nesse momento, quando os ímpios forem separados dos justos, cada um colherá os resultados de sua escolha. Eu espero que você esteja escolhendo estar ao lado do Senhor e ser o homem bem-aventurado do Salmo 1. Que o seu dia seja abençoado na presença dele. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado Senhor pelos conselhos da tua palavra. Obrigado por sabermos que o mal não vai durar para sempre. Os seus efeitos logo terão fim. E nós seremos separados daqueles que fazem o mal e que praticam a maldade. Pai, nos dirija ao longo desse dia e nos ajuda a ficarmos na tua presença. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.